A pleasure o que que é a pleasure bem hoje eu vou te contar tudo sobre essa tendência que também é um estilo de vida eu vou te dar altas dicas para você colocar em prática ainda hoje Olá eu sou Julia Lohra designer especializada em moda esportiva e aqui no canal eu amo dividir com você dicas sobre moda bem-estar são dicas que eu uso que eu pratico e que eu amo dividir com as minhas amigas então aproveita e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo combinado gente a pleasure é união de duas palavras em inglês athletic e leisure então é atlético e lazer exatamente você unir esses dois universos e eu vou te explicar melhor esse é um estilo de você usar roupas esportivas e looks urbanos mas não é assim malhei fui na academia fui no yoga no pilates estou o dia inteiro com a roupa que eu usei e estou seguindo a tendência a pleasure não é assim não tá bom tem alguns segredinhos que eu vou te ensinar agora esse estilo é representado por usar peças esportivas no dia a dia no universo urbano como assim Julia calma fica calma é mais fácil do que parece você pode usar modelos esportivos é feitos com tecidos mais chiques mais elaborados ou usar as roupas esportivas misturando com peças mais chiques mais elaboradas com acessórios super bacanas também aqui nesse vídeo vou te dar várias ideias vou mostrar várias referências de looks muito legais para você usar mesmo fazer um copiar e colar colocar em prática sem medo de errar tá bom esse estilo é ótimo para ajudar a multiplicar o guarda-roupas ele fica super lindo e é perfeito para queimar praticidade e conforto na vida olha que notícia boa quem que não quer praticidade conforto e um look lindo fala sério né é muito bom esse estilo ganhou força nas ruas e se consolidou em desfiles onde grandes estilistas levaram esse conceito essa ideia do a pleasure para as passarelas eu trouxe para você hoje algumas peças super emblemáticas desse estilo e a primeira delas é o sneakers sneakers isso mesmo é um tênis é um tênis esportivo ele é um urbano esportivo mesmo algumas marcas reviveram clássicos como adidas o riboc e a nike tem um clássico riboc e elas também investiram em outros modelos super moderninhos alguns tem um salto né a sola mais larga como se fosse um salto cores lindas combinações bem legais você consegue montar vários looks super bacanas e confortáveis dentro do estilo a pleasure e eu também adoro as cores cinza e também nude agora se você ainda não tem um sneakers vai comprar seu primeiro sneakers eu indicaria o branco o branco é super versátil mesmo fica muito legal super vale o investimento com um par de sneakers branco você consegue montar altos looks da tendência pleasure e que ficam super fáceis de combinar se você tá se perguntando mas Julia como é que eu vou usar tênis nas minhas produções do dia a dia para o trabalho nada a ver como é que eu faço isso calma de novo várias referências e ideias para você eu vou te explicar como é que você faz você pode combinar vestidos com tênis até os vestidos mais românticos com fenda ou os mais modernos mais retos sem estampo enfim vestido e sneakers fica muito legal outra opção são saias tanto saia lápis como as saias mais rodadas enfim vale usar sim sneakers com saia você pode usar com uma t-shirt dá um nozinho uma regata enfim tem várias possibilidades tem que usar e também treinar sua criatividade não é verdade pantalonas com sneakers fica super super legal pantalonas é uma peça super versátil né confortável combinou com sneakers então ela ganha super força e fica muito bacana outra dica que eu amo que eu uso muito é calça preta e sneakers t-shirt e blazer fica muito legal pode usar sem medo de errar vai ficar muito bacana ah listra gente listra é total estilo esportivo isso nas laterais das blusas pode ser no peito também nas pernas enfim listras é muito estilo assim né duas listras uma lista localizada não uma blusa listrada não tá só fica navy essas listras laterais elas são total estilo a treasure remete a uma coisa esportiva então é bacana de ter também uma outra peça total a treasure são as calças jogging isso mesmo é como se fosse uma nova versão das calças de moletom só que dessa vez elas são mais justinhas nas pernas e tem também uma barra de elástico isso é característica do modelo jogging e atualmente tem de vários modelos são desde sarja veludo de seda então você vai escolher a que você mais gosta enfim você pode usar uma esportiva ou você pode usar uma dessas mais elaboradas vou te ensinar como calma uma dessas calças esportivas uma dessas jogging ficam muito legais também com os sneakers mas você pode substituir eles por modelos como sandália de salto escarpão isso mesmo fica muito legal você pode usar a sua calça jogging com uma jaqueta com blazer com uma t-shirt e vai mudando o sapato não esquece de uma bolsa bem linda assim com visual bem chique bem bacana bem elegante para você combinar fica muito legal também com jaqueta de couro então no inverno você pode usar suas joggers com seu tênis e sneakers e botar uma jaqueta de couro fica muito legal próximo item da lista jaqueta bomber esse foi um dos primeiros modelos esportivos a ver para o universo urbano já está dentro de muito armário aí e assim você não precisa usar jaqueta bomber com a calça jogger com um sneaker gente não é isso a ideia o conceito desse estilo é realmente você misturar tudo então por exemplo vai trabalhar com saia lápis coloca jaqueta bomber vai usar um vestido coloca jaqueta bomber vai montar um look mais esportivo jaqueta bomber vai usar uma calça de óleo jaqueta bomber enfim a jaqueta bomber é super versátil é legal você saber que ela vende esse universo esportivo também e aí você vai aí usando a sua criatividade multiplicando seu guarda-roupas estando linda confortável é muito bacana o estilo atleta pode apostar então já me conta aqui em baixo quais looks que você já viu até agora que você mais gostou leggings como não pensar como não falar das calças leggings impossível né as leggings gente também vão para o universo da atleta desse estilo super legal mas atenção nada de usar leggings estampadas não é isso gente escolha uma legging que seja de uma cor neutra prata preto são as minhas favoritas tá verde músico também fica legal mas assim que ela seja inteira de uma cor só tá certo o ideal é você usar sempre as leggings com blusas mais compridinhas você pode usar com blusas sociais com t-shirts mais elaboradas e aí eu acho que assim vale muito a pena você usar uma terceira peça para valorizar o seu look para não deixar tão básico então pode ser um colete pode ser uma jaqueta pode ser um blazer joga uma terceira peça por cima para você deixar ele mais elaborado ou coloca um cinto para marcar a cintura vai pensando em opções para não ficar só aquele blusão reto com a legging tá bom vai elaborando assim traz um charme especial os coletes ficam bem legais para você fazer isso coletes compridos assim como uma blusa evite ao máximo blusas curtas com legging principalmente em looks urbanos sabe se é para academia tudo bem agora em looks urbanos não fica legal nos pés você pode colocar seus sneakers eles complementam um super bem o look ah não esqueça dos seus acessórios lindos tá bom pega aquela bolsa bem bacana enfim vai incrementando o look conjuntinhos esportivos tem alguma coisa mais atlégica que isso nossa não tem né eles são muito legais e podem ser feitos de diferentes tecidos também pode ser feito também de veludo de seda enfim tem uma gama de opções é bem legal e aqui a dica também é a capricho nos acessórios eles ficam muito legais com escarpão com sandálias é com bolsão bacana enfim mais ou menos aquela pegada das calças jogging né você vai mudando os acessórios usa o seu conjuntinho mesmo combinandinho assim você nem precisa pensar muito sabe na hora de sair e muda os acessórios fica incrível e tem também as jaquetas de nylon sabe tipo aquelas corta ventos aquelas bem caras assim mesmo de coisas esportivas de fui na estação de esqui sair da academia aquelas jaquetas de nylon é um super hit é do street style e também já está já está nas passarelas e fica muito legal para você montar diferentes looks algumas marcas fizeram opções lindas super bacanas para você usar com calça com saia com short usar para sair usar de dia para o trabalho né dependendo do que você coloca junto com a sua jaqueta fica muito legal fica incrível assim então vai custando também investe pelo menos uma peça dessa que é muito legal de ter hoodies o que é isso são as blusas de moletom é normalmente elas têm também um capuz elas são super estilosas confortáveis quentinhas você pode usar até no trabalho se você fizer um look com um blazer por cima fica super bacana super descolado você consegue usar no trabalho uma jaqueta jeans também fica bem legal super quentinho sabe aquela roupa assim um dia que você tá com preguicinha então você bota uma roupa confortável sai de casa para passar o dia se sentindo bem com estilo e né aquecidinha assim quase um abraço bermuda de ciclista algumas estações as bermudas ganharam muita força e podem ser usadas em looks tanto com as bermudas esportivas mesmo de corrida de academia como também as versões novas que elas ganharam de sarja de alfaiataria enfim é uma peça que voltou aí para o armário feminino com força total e elas ficam perfeitas para usar com blusa social com terninho dá para você montar vários looks assim é uma tendência muito bacana também a própria bermuda da academia com uma t-shirt maior ou com blazer fica muito legal gente nos pés sandálias e os sneakers ficam perfeitos essas são as peças mais características desse estilo a pleasure o conceito é você trazer essa sua essência esportiva de uma mulher que gosta de conforto né que tem que tem uma relação com esporte gosta de praticar esporte tem um armário cheio de roupa esportiva então você traz essa sua essência esportiva para o seu universo urbano mistura tudo isso segue essas dicas aí que você vai ficar incrível então aqui eu trouxe várias opções bem bacanas para você se inspirar e colocar em prática então comenta aqui embaixo qual look que você vai usar primeiro eu quero muito saber qual foi o look que você mais gostou que você vai colocar em prática correndo ainda hoje no máximo amanhã me conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo aproveita para assistir o próximo vídeo que eu preparei com altas dicas para você um beijo e até a próxima dica